Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa do Núcleo de Processos, Projetos e Planejamento da FAC UFMT. O nome do nosso programa é no Núcleo da Gestão. Então, todo mês a gente vai estar com um entrevistado novo e alguns professores que fazem parte desse núcleo para discutir temas relevantes para a gestão e para levar um pouco dessa discussão que é tão importante para fora da UFMT. Para isso, isso é um projeto de extensão universitária. Hoje a gente conta aqui com a participação de nobres colegas, a professora doutora Elisandra Zambra, nossa especialista em sustentabilidade e processos. O professor Paulo Ramalho tem trabalhado muito com indicadores na perspectiva do núcleo. E nós temos a honra de ter aqui nosso chefe de departamento, Virgílio Sogab, especialista em processos de negócios, dashboards e indicadores. E para o nosso primeiro programa, a gente tem a honra de contar com a presença do ilustre Jean José Clini. Ele é um empresário que tem investido em várias áreas em Cuiabá e a gente trouxe ele para trazer alguns temas que são relevantes. A gente vai falar um pouco desse mercado de restaurantes em Cuiabá e principalmente o novo empreendimento dele, que é o Urus Steakhouse, que é uma casa diferenciada nesse mercado. Jean, seja bem-vindo ao nosso programa. A UFMT está sempre aberta para você e a sua equipe, quanto sempre com a gente. Olá, muito obrigado, Néder. Obrigado à TV Universitária, obrigado à UFMT. Fico lisonjeado pela oportunidade dada a nós empresários aqui do ramo regionais e muito, realmente, lisonjeado por estar sendo o primeiro a estartar esse novo projeto de vocês. Tomara que vida longa esse projeto, que eu seja o primeiro de muitos que vão passar para dar uma experiência maior para esses estudantes que estão saindo agora dessa vida acadêmica e indo para a sua vida profissional. Ótimo. Então, para começar, Jean, a gente trouxe aqui alguns dados do IBGE que vão tratar a questão da alimentação. A gente tem percebido que as famílias brasileiras têm comido mais fora de casa, sobretudo pela vida que a gente leva, pela vida urbana, pela vida nos grandes centros. Agora, o seu restaurante, o URUS, ele é um restaurante voltado para uma fatia da sociedade que tem um rendimento maior. E nessa fatia, a quantidade de recursos gastos na alimentação fora de casa tem sido até maior do que eles gastam em casa, em torno de 50,3%. Então, aí a gente vai trazer a pergunta, como que o URUS vai se colocar nesse novo mercado que está surgindo, nesse mercado de classe mais alta? Só fazendo um adendo, a URUS não está no mercado, um nicho específico. A gente realmente atende a todas as classes ali, inclusive colocando o nosso executivo à porta de entrada para que todos possam realmente verificar a qualidade do nosso produto. Esse mercado, a gente vê mais especificamente com Cuiabá, a gente está verificando que esse aumento na alimentação fora de casa vem justamente à evolução mesmo da cidade. O que está se passando, as colocações que foram feitas com relação ao desenvolvimento através da própria Copa do Mundo. Então, a cidade se expandiu muito e hoje em dia está ficando muito difícil. como qualquer grande centro, Cuiabá está crescendo bastante, está chegando próximo a um milhão de habitantes. Então, está ficando muito difícil as pessoas fazerem esse deslocamento, essa questão mais de cidade interiorana, mais provinciano como era há 5, 10 anos atrás. Então, isso está impossibilitado hoje nas nossas vias, devido realmente ao crescimento da cidade em grandes proporções como a gente está tendo aqui. Então, isso nada mais é que uma evolução natural das cidades, que as pessoas realmente elas têm que linkar ao estilo de vida delas, o que melhor lhe agrega para facilitar esse dia a dia. Interessante essa sua colocação sobre a mudança da estrutura da cidade e como a mudança da estrutura da cidade influenciou também o comportamento de consumo no setor de restaurantes. Mas eu acho que ainda dentro dessa discussão, seria interessante você falar se antes de você entrar no setor, você já trouxe experiência, já tinha uma experiência prévia no ramo de restaurantes, no ramo de alimentação ou foi novo para você? Poderia falar um pouquinho mais para a gente? Com relação aos restaurantes em si, eu não tinha experiência nessa área, só tinha experiência em gestão de shopping center que eu já faço praticamente desde 2007, essa gestão do empreendimento como um todo, mas esse restaurante específico foi uma pesquisa de 12 anos que nós fizemos ali, eu e minha esposa, onde a gente realmente foi pesquisando restaurantes ao redor do mundo. A gente tem uma vivência muito grande em São Paulo e a gente costuma falar que São Paulo realmente é o Brasil que deu certo. Primeiro as questões são feitas lá justamente por conta do desenvolvimento e depois isso com os anos começa a chegar para cidades menos populacional como Cuiabá e demais. cidades aqui do Brasil. Então a gente pega lá, sempre São Paulo como modelo e a partir daí a gente começa a delimitar os parâmetros das coisas que efetivamente vão dar certo aqui na região nossa de Mato Grosso. A gente percebe no seu modelo de negócio uma preocupação muito grande com a questão dos processos, a questão da qualidade nos processos de produção e a questão na qualidade do processo todo de atendimento. A experiência que o cliente tem desde a hora que ele chega no estabelecimento, que começa pelo atendimento e todo o processo produtivo. Você poderia falar um pouquinho como que vocês abordam essa questão da gestão dos processos produtivos e a gestão dos processos de atendimento? Então, foi legal que assim, como o projeto ele já estartou há muito tempo, a gente teve muito tempo para se debruçar em determinados setores e trouxe de certa forma uma inovação ali. A gente dividiu o restaurante em três núcleos, o núcleo de atendimento, o núcleo de açougue e o núcleo de, efetivamente, de cozinha. Em cima desses núcleos a gente começou realmente um trabalho bem backstage, muito antes de inaugurar, onde a gente pegava essas equipes e começava a fazer treinamentos específicos em relação a elas, trazendo muita capacitação de fora. Por exemplo, nossa cozinha, a gente trouxe um renomado chefe internacional para estar fazendo parte do projeto e, em cima disso, a gente fez também uma profissionalização. O pessoal de atendimento em si, a gente selecionou uma empresa focada justamente para fazer essa gestão e treinamento, porque realmente hoje o mercado está bem competitivo. E no açougue em si, a gente trouxe a inovação máxima que é a carne, em cima da carne que a gente faz realmente todo um trabalho diferenciado, digo que a inovação a gente tem em termos de Brasil. E aí a gente começou a desenvolver esses núcleos em separados 75 dias antes da inauguração do restaurante e, em cima disso, a gente começou a inovar, a fazer algo diferente, realmente que a gente pudesse surpreender o público daqui da região. Interessante você falando dessa preparação das equipes, o treinamento e tudo mais. A gente tem relatos da dificuldade da mão de obra e também a rotatividade é muito alta. Isso, às vezes, cria uma barreira, dificultou um pouco o processo? É, então, muita gente me falou isso aí antes de eu estartar o projeto, principalmente que a mão de obra de Cuiabá era diferente do resto do mundo. Eu não acredito nisso. Então, o que a gente tem é falta de gestores capacitados para gerir equipes. Aí, a partir do momento que você não tem gestores capacitados, obviamente, a equipe sem comando, ela vai começar a tomar uma ideia própria de como proceder. E, exatamente aí, se você não tem uma qualificação necessária e uma orientação necessária, aquilo acaba se tornando um entrave. Mas a gente fez um projeto muito bem pensado. Então, essas gestões, elas foram muito bem organizadas, né? Para que, justamente, a gente desse essa capacitação. Realmente, a gente viu algumas deficiências do atendimento em si aqui, de Cuiabá, do Mato Grosso, aqui, pela forma da nossa cultura. Então, a gente trouxe gente de fora, mas não tem nada de especial nisso, assim. Realmente, é um trabalho, é capacitação. É, realmente, tratar a pessoa com respeito e, acima de tudo, dar uma orientação para ela, uma orientação profissional que ela possa ser seguida. Você tem que dar, por exemplo, igual uma ficha técnica. Você determina o dia a dia dessas pessoas para que ela continue seguindo no dia a dia e faça isso religiosamente, dia após dia, até ela entrar no automático, assim, que ela acabe assimilando melhor as informações. O legal, assim, que a gente propôs para fazer esse contexto, como a gente trouxe muita gente de fora, a gente trouxe experiências de fora também, principalmente de São Paulo, que a gente trouxe uma equipe muito grande de lá. Então, a gente viu que a mão de obra local, ela tinha uma certa deficiência emocional em lidar com isso. Então, a gente até colocou gestão de psicóloga no projeto, a gente colocou gestão mesmo de pessoas para fazer essa intermediação e um gestor local para fazer essa interligação entre as culturas. E, realmente, a gente viu uma deficiência grande nessa área aqui, principalmente nessa questão psicológica na orientação dos profissionais aqui da região. Nos últimos dias, a gente tem visto um aumento no preço da carne, principalmente nos açougues. E aí a gente queria saber, né, Jean, como que isso vai estar impactando. A gente trouxe esse gráfico, né, que vai, talvez, o maior valor dos últimos 30 anos. O professor Virgílio vai fazer o seu comentário. Bom, essa notícia aí realmente chama atenção, né, o maior nível dentro de 30 anos. E o que que isso gera de expectativa no seu negócio? Como que isso afeta? Isso atrapalha? Isso ajuda? Eu vejo pelo contrário. Isso não afeta, eu vejo como uma oportunidade da profissionalização do mercado. Então, realmente, vai ficar no mercado quem detém a profissionalização e o conhecimento de todo o processo. Porque o que hoje a gente vê é que esse aumento, pelo menos nós da URUS, não afetou em nada nossa carne premium. Porque, realmente, ela já tinha um valor no mercado e esse valor já está determinado. Tanto aqui, quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro. Isso afetou muito quem lida com carnes de sem procedência. Carnes, vamos falar num termo até mais vulgar, uma carne clandestina. Então, isso mexeu mais justamente na carne de entrada, essa carne que realmente ela não tem a procedência, que realmente agora ficou difícil. Porque você não tem mais uma demanda tão grande de gado por conta da alta do preço. Ou o produtor vai deixar em pasto como um investidor esperando um crescimento disso, igual numa bolsa de valores. Ou ele vai vender para que efetivamente possa pagar. Então, a gente vai ter um mercado muito mais fechado com relação a pequenos abatedouros clandestinos ou empresas que não estejam credenciados para fazer essa gestão completa do processamento do gado. Deixa eu te perguntar. E aí, na sua opinião, você acha que a gente já está no pico? A gente pode esperar um aumento de preço ainda? Ou para você, isso vai se estabilizar a partir de agora? O que você tem notícia aí? Não, a gente acompanha muito esse mercado. O mercado vai ter ainda bastante, vai ter um crescimento ainda um pouco maior. Podem esperar ainda uma evolução na questão do preço. A gente só vai ter um cenário diferenciado se o dólar baixar. Se o dólar continuar nesses patamares que está, que é a previsão de ficar em 2020 sempre acima de R$4,00, R$3,95, a gente não vai ter uma perspectiva futura de diminuição disso, não. Eu acho que ela ainda vai estabilizar em R$250,00 a R$260,00 a rouba, porque se você for fazer hoje a conversão do que o mercado externo está pagando, está dando acima de R$380,00 a rouba. Então o mercado aqui ainda está defasado. Jean, você menciona mais que uma vez a questão das oportunidades, né? Sim. Você gostaria de dividir conosco, com a nossa audiência, um pouco sobre os seus planos de expansão para a URUS? Sim, a URUS, como eu falei, é um projeto piloto de 12 anos, então ela foi muito bem concebida e a gente espera com orgulho fazer algo que é um projeto piloto de Mato Grosso para o Brasil e para o mundo. Então a gente espera que com esse projeto aqui a gente consiga fazer um modelo de negócio diferenciado. É isso que a gente está buscando nesse processo, várias inovações em vários sentidos, que eu acho que a gente ainda tem hoje muita coisa indiferencial com relação à nossa concorrência local e a gente vai surpreender o Brasil ali. A gente vai surpreender e o projeto de expansão agora é em 2020 ir para São Paulo e realmente apresentar esse conceito mato-grossense de uma steakhouse. Genuinamente que nasce no estado produtor, maior estado produtor hoje de carne bovina hoje do mundo e ao mesmo tempo que a gente pode falar que sim, como a gente agora linkando nessa questão de mão de obra, que a gente possa fazer algo, algo que não só link a uma matéria-prima, quer dizer, a uma empresa sem industrialização, realmente possa fazer um modelo que a gente comprove a nossa força em termos de mão de obra, a nossa força em termos de matéria-prima, a nossa força em termos de negócio. O mato-grossense é tão inteligente quanto em qualquer outro estado, então a gente pode fazer algo diferente ali que surpreenda o Brasil. É, Jean, gostaria de agradecer a sua participação, agradecer toda a equipe da TV Universitária, a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis que nos liberou e espero que você volte em breve para a gente discutir um pouco o setor de franquias em Cuiabá e também o mercado de shopping, sobretudo como vocês vão se posicionar em Cuiabá, já que é um dos proprietários do Shopping 3 Américas. Quero agradecer a você, Renato, a reitora da UFMT, ao corpo docente da UFMT, à TV Universitária, a UFMT em si, ao campus, e dizer que nós estamos aqui como empresários, do outro lado, à disposição aos nossos acadêmicos que estão se formando aí, para que eles realmente possam transformar a vida acadêmica dele, agregando valor ao que a gente fala aqui, a nossa experiência de vida, para que eles comecem uma vida profissional mais preparados e preparados a esse novo mercado que está vindo, é um mercado muito mais competitivo, que realmente eles têm que ter uma vivência muito maior já. Hoje a bagagem de quem começa hoje é muito maior do que há 10 anos atrás. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto